E aí, tudo certo? Hoje eu vou te falar sobre todos os sintomas que levam um médico a pensar que alguém está tendo um infarto, um infarto do coração, exatamente todos os sintomas. É importante destacar que alguns dos sintomas que eu vou falar aqui, eles não são tão lembrados pela população geral, talvez por você. O que é comum lembrar é que uma pessoa que pode ter infarto nesse momento tenha dor no peito, mas existem outros sintomas que apontam a possibilidade de ter um infarto, inclusive um grupo de sintomas que apontam até mesmo certeza. Na diretriz que trata e que fala sobre infarto, na medicina a gente estuda e tem dores tipo 1, 2, tipo A, B, C. Tem um tipo de dor que diz assim, ó, isso aqui, médico, é certeza sem infarto, mesmo que você não tenha até disponibilidade de exame. Eu vou falar sobre quais são essas dores aqui que apontam certeza sem infarto. Esse conteúdo aqui, educacional, pode servir para você, pode servir para um familiar, para um amigo, uma amiga, que porventura venha a ter esse conjunto de sinais e sintomas, e aí você pode até mesmo ajudar essa pessoa. Mas não esqueça que o objetivo central aqui é educacional. Meu objetivo é que você tenha maior conhecimento sobre questões de saúde aqui no canal, e que possa tomar melhores decisões, mas que os conteúdos aqui nunca substituem o atendimento médico. Sobretudo nesse quesito aqui de dor no peito, algo que deve ser manejado, seguido em uma urgência médica. Esse conteúdo tem um objetivo educacional para você entender mais, mas não é substitutivo para uma conduta. Quem vai dizer o que é que é para fazer com você é o médico que acompanha você ou que você vai buscar no pronto atendimento, ok? Essa informação é importantíssima. Então buscar auxílio profissional é essencial para as questões de dores no peito. Outra coisa importante é que alguns sintomas de dores no peito podem confundir com sintomas de ansiedade, de transtorno de ansiedade geral. Então se você é do tipo da pessoa que acessa alguma informação de saúde, passa a conhecer alguns sintomas, já fica sentindo, esse vídeo não é para você, porque pode causar um mal para você. Esse vídeo é para quem gosta de acessar esses conhecimentos, essas informações, e fica tranquilo em dar os próximos passos acompanhando e recebendo as instruções do médico que faz o acompanhamento do seu caso, porque na medicina cada caso é um caso. Os vídeos aqui são educacionais, não substitutivos e não servem para tratamento e nem mesmo para te estabelecer uma conduta de vida, ok? Então dito isso, eu vou falar com detalhes aqui nesse vídeo, então mais extenso, fica bem atento sobre isso. Vou falar sobre os alertas que apontam a possibilidade de um infarto. Vou falar o que é comum que a gente recebe no hospital, né? Então quanto que o paciente vai para o hospital, quanto que precisa ir. O que fazer se sentir essas coisas. Quais as dores que apontam certeza. Os três sinais de gravidade, né? Então se for infarto e tiver mais esses três sinais, então quer dizer que é uma coisa bem grave. E também dizer o grupo de pessoas que estão em maior risco de ter um infarto do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio, esse é o nome. E a dor no peito é o principal, né? Então o infarto, se você for buscar no dicionário, é uma obstrução. Então quer dizer que alguma parte do coração está com obstrução. E essa obstrução faz com que não vá, de uma forma adequada, nutrição para o coração. O coração precisa de alimento, né? Mas sobretudo o alimento que eu falo aqui, a nutrição, o subsídio para a existência do coração é o oxigênio. Então se a gente sabe que o coração, que é um músculo, precisa de oxigênio. E uma parte dele não fica recebendo esse oxigênio. E outras substâncias também, mas sobretudo o oxigênio. Essa parte vai deixar de respirar como se fosse uma partezinha do seu corpo estar sufocado ali porque não está conseguindo chegar ao oxigênio e fazer os processos normais da vida. Então essa obstrução é o infarto. Só que a gente chama também de síndrome coronariana aguda. Esse nome complicado, né? Para confundir a sua cabeça, é porque esse infarto, essa obstrução que acontece em uma parte do coração causa um conjunto de sintomas. Esse conjunto de sintomas é que é a síndrome coronariana. Porque coronária é a parte do vaso do coração que fica obstruído. Aí eu vou te mostrar uma imagem. Então nós chamamos de infarto agudo do coração. Ou pode ser chamado também de síndrome coronariana aguda quando está se referindo apenas aos sintomas. Quando diz assim que é infarto, quer dizer que está tendo obstrução. Exatamente. Aí as pessoas que estão em maior risco para ter o infarto são essas pessoas que têm diabetes sobretudo não controlada. Os sedentários. As pessoas que têm hipertensão sobretudo não controlada. Que ficam usando remédio só de vez em quando e não controlam a sua pressão. Pessoas com obesidade. Quem tem história na família que teve um infarto tem mais chances, estatisticamente falando. Além do que as pessoas que têm deslipidemia, que são aquelas alterações do colesterol bem alto. Algum tipo específico de colesterol. Não todos, né? Eu posso falar isso em outro vídeo. E as pessoas que consomem são tabagistas, que fumam com frequência. Quanto maior a quantidade de cigarros, existe um maior nível de risco. Então essas pessoas aqui é como se elas tivessem um risco a mais para desenvolver o infarto do coração. Esse é o coração. E como eu falei para você, essas artérias aqui, esses vasos, eles são responsáveis para que levem oxigênio ao coração. Então a gente chama de coronarianas. Tem essa aqui, essa aqui, essa aqui. São essas três. E quando uma delas recebe uma obstrução, ou seja, aqui é o vaso, aí está aqui uma artéria cheia de gordura. Tem uma placa de gordura. Então não dá mais para passar o sangue, né? E aí nessa parte o coração vai ficar sem oxigênio. E por isso ele vai desencadear todos os sintomas, que eu vou falar aqui com detalhes. E esses sintomas acontecem porque no coração também tem nervo, né? Então o nervo manda mensagem para o nosso cérebro sentir a dor e outras coisas mais. E ele vai tendo um processo de morte. Se não tem oxigênio, entra em processo de morte, que é um infarto. Esse infarto vai aumentando, aumentando, dependendo da área do coração, ele vai gerando os sintomas. E se não faz logo algo para parar essa obstrução, aí pode, seguindo, seguindo, acontecer a morte. Infelizmente, que é uma causa importante de morte, né? A cada sete pessoas que têm infarto de verdade, pode acontecer uma morte. E sobretudo se não tiver uma rapidez na assistência. E aí essa estatística varia de população para população. No Brasil, nos Estados Unidos, em outros locais que não têm assistência, em um local que tem muita assistência rápida, vai depender dessa velocidade também. Então, como eu falei, que a dor torácica, a dor no peito, é o principal. Mas não é simplesmente ter uma dor e pronto. É uma dor que dura um tempo bem grandinho. Por volta de 20 minutos, no mínimo. Quando você busca o serviço de saúde, pronto-socorro, o médico vai perguntar, está sentindo há quanto tempo? Não, já só faz 5 minutos. Então, isso tem um peso. Agora, se você disser, faz mais de meia hora, faz 20 minutos ou mais, aí tem outro peso. A gente considera essa dor de mais de 25 minutos de maior gravidade. Aí a gente pergunta, como foi que começou? Estava parado? Ou teve um estresse? Ou fez um esforço muito grande? Isso vai dizer para a gente. Se foi em repouso e teve a dor e foi infarto, é grave, né? Se foi um estresse intenso, se foi um esforço, é grave também. Mas, ok, já visualizo ali que o coração foi demandado, o coração precisou trabalhar mais e não foi suficiente lá. Ou teve um trombo e sei que obstruiu o coração. Então, é uma hipótese que vai acontecendo. À medida que outros sintomas vão aparecendo. Então, tendo uma dor que dura mais de 20 minutos, a gente faz outras perguntas e uma delas é qual a intensidade da dor. Para pensar em infarto, usualmente a intensidade é elevada. Não é uma dor baixinha ou que dá para ficar em casa. É uma dor que chama a atenção, é elevada. O paciente fala isso. E como é a dor desse paciente? Como é a dor? É uma dor empontada, em aperto? É uma dor opressiva. Muitas vezes o paciente chega inclinado para frente. Ele chega assim, inclinado para frente, com a mão colocada sobre o tórax. E aí, já dá para pensar que é infarto. É uma posição característica. Em aperto, queima e é como se tivesse um grande peso nessa região. Uma característica da dor que lembra o infarto. Há outros sintomas associados? Sim, esses são os sintomas aqui que eu falei que não são tão lembrados com frequência. Náuseas e vômitos. Pode acontecer. Isso aí, às vezes, confunde a pessoa que tem um gastrite. A pessoa fica com aquela queimação e vomita. Aí, pensa que é gastrite, sendo que é um infarto. Então, tem que ter muita atenção. Então, náuseas e vômitos podem acontecer no infarto também. A falta de ar acontece. Pode acontecer também, pois essa troca gasosa pode estar comprometida. E essa falta de ar pode acontecer no paciente com infarto. Alivia ou não essa dor? Se a gente for perguntar. Normalmente, essa dor alivia quando fica em repouso. Ou então, quando usa um remédio baseado em nitrato. Então, o paciente estava fazendo um esforço, teve uma dor muito intensa. Aí, parou. Aí, aliviou. Pode ser que não passou totalmente, mas aliviou no repouso. Mas aí, teve um pequeno esforço novamente. Aí, teve a dor de novo. Por quê? Porque o coração vai trabalhar mais. Aí, dói mais. Porque quanto mais ele necessita de trabalhar, mais oxigênio precisa. E só que ele não pode receber lá o oxigênio em alguma parte dele. Aí, fica tendo. A dor piora quando faz o esforço e melhora quando fica em repouso. Ou quando usa um remédio para dilatar ali as artérias do coração. O nitrato. E existem, pelo menos, três sinais que apontam gravidade. Aqueles sinais é que geram alerta. Sintomas, né? Que geram o alerta para pensar em infarto. Mas, tendo esses três, aí é que o nível de gravidade já fica maior. Por exemplo, pulmões com creptações. Que é, se você pegar no seu cabelo e mexer assim um no outro, você escuta um barulhinho. Assim, ó. Coloca perto do seu ouvido. Faz aí. Isso são os creptos. É parecido com o crepto. Quando o médico escuta o pulmão, escuta um barulhinho desse. São as creptações. Outra coisa que pode acontecer, e isso indica gravidade. É que a queda da pressão. Normalmente, não é 12 por 8. Em vez de estar 12 por 8, ou seja, 120 por 80, vai estar menor que 120. Vai estar 85. Ou seja, 8,5. Se você for tirar uma casa. E isso indica gravidade. E o outro também é ataque cardíaco. O coração batendo com maior frequência do que o usual. Então, o paciente sente. Estou sentindo o coração acelerado. Então, isso acontece. Vamos continuar o vídeo. A gente tem aqui mais coisas que eu vou te dizer e são coisas importantes. Mas, durante você assistir aqui esse vídeo, clica nesse botão vermelho aqui. Onde tem inscrever-se. A gente vai crescer junto no canal. Vamos juntos chegar aos 100 mil inscritos. Se você fizer essa inscrição, a gente vai conseguir isso. Ah, Daniel. Você só tem 5.800. É, mas para dar os primeiros passos, você precisa fazer a inscrição aí, né? Clica o botão vermelho que a gente chega nos 100 mil. Por enquanto, 5.800. Vamos nessa. Vamos continuar aqui. Então, pulmões com captação, a esquerda e a pressão. E taquicardia, que é o coração acelerando. O coração acelerando, você sente isso. Já falei sobre o grupo de risco. E esses tipos de dores, né? Então, existem tipos de dores que a gente classifica como dor com grande probabilidade de certeza, que é infarto. E uma dor com baixa probabilidade de certeza de ser infarto. A dor tipo A é uma dor que indica que está tendo ali, de fato, uma síndrome coronariana aguda. Está tendo nível de obstrução. E quais são? Esse conjunto de coisas, se estiver acontecendo, então, assim, o nível de certeza é elevado para que isso seja um infarto. A dor torácica, né? A dor nessa região, com aquelas características de desconforto retroexternal, que é nessa região aqui do tórax. Vou mostrar aqui para você a imagem. Nessa região aqui, certo? Então, desconforto. Precordialgia, que é a dor. E também aquela pressão, um pouco virando para frente. Geralmente, precipitada com esforço. E pode irradiar para o ombro. Para o ombro, tá bom? Pode ir para o ombro. E também para a mandíbula. A região da mandíbula é muito frequente. Às vezes, o paciente diz até que está adormente. Isso aqui é muito comum. Para a região de braços. E tem duração de alguns minutos. A literatura médica classifica essa dor como dor tipo A. E é definitivamente anginosa. A certeza do diagnóstico de síndrome coronariana aguda, independente de exames. Então, ao chegar no hospital, o médico vai implementar algumas ações. Dar um remédio, mesmo antes de sair qualquer exame. Só que pode ter uma dor que não seja essa certeza aí. Pode ser uma menor. Chama dor tipo B. Tem a maioria dos sintomas que eu citei. Mas nem todos. Não estão todos juntos. Quando tem todo mundo junto, quer dizer certeza. Quando aqui não está todo mundo junto, pode ser. Mas aí vai precisar de alguns exames. Aí chama provavelmente A, anginosa. A tipo C tem poucas características. Daquelas sintomas todos que eu citei. E aí só tem um ou outro. Faz o exame também. Pra verificar se tem alguma alteração de exame. Exame de sangue que você faz no hospital. E aí pode excluir a partir disso. De algum tempo observando o paciente. Mais solicitação de exames também. E tipo D. Definitivamente. Isso aqui não é infarto não. Definitivamente. Quando não tem nenhuma característica da dor. Aquela em aperto, queimação, irradiação pro ombro, pra mandíbula. Não foi pro esforço. Foi uma pancada. Então, nas perguntas, a gente consegue ter algum nível pra classificar. Se é A, B, C ou D. A, certeza. Que é a síndrome coronariana. Que é o ataque lá do coração. E a D, não. Não é nada de infarto. Esse conteúdo é educacional. Não substitui a consulta médica. Tome nenhuma conduta baseada nesse vídeo. Pois isso pode implementar algum risco à sua saúde. Entenda isso como conteúdo educacional. E cuidado pra não confundir isso tudo que eu citei. Com alguma coisa de ansiedade. Que você porventura tenha. Qualquer dúvida, busque o médico que acompanha você. Tá bom? Pega esse vídeo aqui. Clique em compartilhar. Você pode colocar em um grupo de família, de amigos. Pra que as pessoas tenham consciência sobre os sintomas. Que eventualmente possam até ajudar outras. Dizendo, ah, isso aí eu já vi no vídeo. Por que você não procura um médico? Nesse momento, essa dor aqui pode causar isso. Então, você, de alguma forma, vai ajudar as pessoas. Compartilhando esse vídeo. E clicando no botão vermelho. Onde você inscreve-se para o canal. Tá bom? Se você fizer a inscrição, a gente vai chegar nos 100 mil inscritos. Embora, agora, só tenha 5.800. Os primeiros passos foram dados. E espero que você esteja comigo nos próximos passos. A gente comemorar junto esses 100 mil inscritos. Tá certo? Então, um abraço pra você. Espero que fique tudo bem. No próximo, na vinheta aqui. No final, quer dizer. Você vai encontrar algumas sugestões de vídeos. Você pode seguir aqui dentro do canal. Quer ver? Olha aí os próximos vídeos. Tchau, tchau.